Hoje nós temos uma missão especial Começando mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho Chegamos na segunda-feira, hoje, essa trouxa não cala a boca, meu Deus do céu É o seguinte, hoje tem simulação de guerra, já estamos aí com ar de medo sinistro Não tem missão nenhuma para executar, meu Deus do céu O Marechal é lógico que tem que estar hoje, hoje o Marechal, é hoje que o Marechal tem que estar Nada disso Fala sobre a missão, fala, fala sobre a missão Depois tem que reportar o Marechal a missão, vai lá Fala, fala, que missão é essa, de autoria da senhora Da Gabriela, a ideia foi dela Já estão comendo lá E aí até conhecemos um lugar incrível E nós queríamos levar os senhores Então, aí, aí, ó Qual a finalidade disso? Ô, general, pergunta o local, aí depois eu tenho outra pergunta Cultura, senhor Cultura Pergunta o local, depois eu tenho outra pergunta, pergunta para ela ver Aonde? Guerreira quer ser culta, fala, guerreira Cultura, senhor Local, local Local Aí eu perguntar para o senhor, como é que ela sabe desse local lá, hein? Mas tá, vai Sabe explicar? Eu sei Sim Fala Eu fui, eu e a minha irmã Maria Luísa Lembra, lembra, lá é outro país Vai Sim Eu e a minha irmã Maria Luísa, a gente visitou lá uma vez Para que, guerreira? Eu quero saber qual o intuito Exatamente Que leva Cultura, senhor Cultura de que? O que que tem de tão interessante lá? Ah, tem uma obra bem bonita Uma obra rupestre maravilhosa, senhor Da época dos É É Antepassados dos Antepassados dos Isso vai dar errado demais, galera Isso aqui, a gente vai lá, eu acho, hein? Porque esse gado aqui, você acha que ele não vai aceitar isso, não? Ele tem cara de gado, porra Eu vou fazer agora, guerreiro Um teste aqui Sim As senhoras só vão executar essa missão hoje ou outro dia Caso me respondam, o que tem de importante hoje? A missão de guerra de treinamento, senhor Tudo, tudo, tudo que tem na guerra Granadas, lança-granadas, bombas, tirateio, polaria Vai ter lança-granadas Matamento de paraguaio Matamento de paraguaio É isso que tá lá? O que eu falei? É isso que tá escrito É o que, ô, bifonha? Ô, guerreiro Monstra, que que é isso? Que linguagem é esse, guerreiro? Tá, 10, guerreiro Enquanto pensa no que falar da próxima Vai, vai Pra manter o EB culto É isso, sua finalidade Você quer que eu leve o guerreiro armado Zero Você quer que eu leve a risco a vida de militar Pra colocar conhecimento nele De uma pedra Inca Ou sei lá o que É isso? 10 Dá pra fazer uma aposta. Se não for algo interessante, é cadeia. E aí? A troca tá boa? É justo. Se eu levar meus militares armados lá e não encontrar nada... É justo. A gente vai ter que se deslocar até um local inimigo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se não valer a pena, é cadeia. Vai, 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 Bler. Fala, Bler. Ih, tá atorando, tá atorando. Tá dormindo em pé? Fala, guerreira. Aceita. É, a gente vai presa. E aí, aceita ou não aceita? Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, galera. Tudo e todos esses equipamentos que tá aqui. Deixa eu te perguntar aqui. A cadeia dura quanto tempo? Última vez aí, e o Bartolomeu? Quanto tempo foi? É, eu não fui preso na última vez, não, senhor. Você tá de brincadeira comigo? Não. Você não foi preso, não? Não, a última vez. Ah, então, quando? Foi aquela vez que eu fui se apresentar pro senhor. Esse senhor não gostou. E aí, quanto tempo de cadeia? Foi metade de um dia, mas é porque não foi tão grave. Ah, e tal. Tô esperando a justificativa plausível pra eu levar a militar pra aquela área. Senhor, é uma pintura rupestre maravilhosa. Poucas pessoas têm conhecimento daquele local e daquele conhecimento cultural tão engrandecedor para a história do Brasil. É do Brasil aquela pintura? É porque ela é uma pintura unipresente. Ela está em todos os lugares. Ué, então vamos ali, do outro lado. Ele deve estar ali também, não? Não, ela está na parede do Monte Chile, só acessível a helicóptero, senhor. Aí está com você, general. Se a pintura estiver lá assim, né? Olha aí, olha aí. Você falou que foi lá e viu? E aí, como é que é? Só que pode ser que em novos ambientes, em novos climas, ela pode ser se decomposto. Decomposto. Mas tem quanto tempo que você viu essa imagem aí? E aí? E aí? Quanto tempo você viu essa imagem? Não, não, é, faz somente alguns meses. A minha preminha, Maria Luiza, me mostrou aquela... Alguns meses? É. Meu Deus do céu. Olha aí. Não, é difícil. A cadeia vai cantar, a cadeia vai cantar. Vamos dar uma sonhada aí, guys. Olha os tanques aí que a gente vai utilizar hoje, os tucanos. Cada equipe vai poder utilizar um tucano, dois tanques, quatro blindados desse aí, ó. Então aí vai ter armamento, vai ter de sniper. Eu vou ficar com uma sniper, que eu vou... Eu contra outro sniper, a gente vai ter que se enfrentar lá. Se eles me abater, aí eu vou do helicóptero e continuar assistindo aí a parada, tá ligado? Agora se eu abater, eu vou avançar junto com alguma equipe. Tranquilão? Então vamos preparar aqui, vamos ver essa desgrama dessa pintura. E aí depois a gente vai pra simulação lá. Já tirei o gesso, já tirei tudo. Vamos embora, vamos embora. Caralho, eu tô sinistro, velho. Na moral, olha isso aqui, velho. Que isso, velho. A gente mora se apresentando, senhor. Não sei, não, não sei. Até agora eu não recebia meu negócio, né? Sim, senhor, eu vou pegar aqui o seu documento. Cadê, cadê? Pega lá. O que eu falei dessa boca vermelha dela? Vem cá, vem cá. Vem cá, é esse batom, dá pra ver de longe. Aquele helicóptero lá vai caber oito cabeças. Cabe, né? Se eu não levesse tudo não, hein? Oito? Dá pra levar só o pessoal aí necessário e vai e volta, hein? Não, não. Vai, enche lá e... Tem certeza vai encher isso lá. Olha lá. Eu queria que tenha uma simulação hoje. Tá, o que é isso aí? É o documento, senhor. Deixa eu ver aqui. Minha opinião seria a melhor, ele procurou o menor. Temorou pra fazer isso aqui? Não, senhor. Bom, bom. Vou checar aqui dentro aqui, calma aí. Sim, senhor. Dá pra ver, senhor. É o seguinte, eu dei o negócio pra essa tenente aqui, a trouxa aqui, a gada, e também a Rachel. Só que a Rachel teve que sair, então ficou com o Farias. Cada um vai ter que fazer um planejamento de guerra pra cada time, tá ligado? Time A e time B. Então eles que vão coordenar. Agora vamos ver aqui o relatório deles. Vambora, vambora. Vamos ver como é que é. Vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada, ó. Isso aqui é da Rachel, só que ela fez a simulação e passou pra o Farias, tá ligado? Pra ele fazer. Essa aqui é a estratégia de simulação dela. É a seguinte, a estratégia fora sub... Em fases para encaminhar o endamento da missão. Aqui. Uma unidade aérea de motor turcano, quatro terrestres motorizados veículo blindado e dois unidades de cavalaria mecanizada. Então, bota esse ente. Ela é professora, tá ligado? Então, o relatório dela tá muito doido, velho. Tá muito bom, ó. Só pra vocês dar uma olhada aí. Se vocês quiserem ler mais, eu quero entender mais a imagem, ó. Quadrante referenciais. Vertical horizontal. Então, ela que fez isso daqui, eu dei só a imagem de fundo. Ela que botou essas linhas vermelhas e tal, pra definir melhor aqui o ataque dela. Ela definiu aqui H. Aqui é H, aqui é G, aqui é F, aqui é R. Vamos entender o que que é isso aí. E aqui A, B, C. Então, aqui é zona referente a aliados. Aliadas, né? Aliadas. Entendi. Zona de aliado, tá? Zona de referência inimiga. Ah, tá. Entendi, entendi, entendi. Ela tá achando que o inimigo vai vir por aqui. Mas eu falei lá do esquerdo e lá do direito. Não sei. Vamos ver a referência da outra lá agora. Estratégia para simulação. Segunda fase. Avanço controlado. Objetivo geral. Dominar os níveis superiores e ir progredindo de um para o outro até os níveis superiores. Cercando o inimigo em seu próprio território. Setas brancas. Então, ela tá aqui, ó. As setas brancas aqui, ó. Isso aqui é onde que é o que vai encurralar eles pra dominar eles. É isso que a gente vai tentar ver se vai acontecer mesmo. Tanques. Quadrados verde. Eliminar cavalaria e mecanizar. Tá, isso aqui é normal. E aí vai ser tanque contra tanque e sniper contra sniper, tá bom? É acompanhar a unidade 01 e explorar o terreno superior para obter visual da infantaria inimiga e abatê-la. Tá bom. Vocês podem ler depois. Dá uma lida. Isso aqui que ela planejou. O ataque 3465. Por onde eles vão passar pra poder bloquear. Aqui é o extra, o recuo. Caso necessário o ordenado recuo, cada unidade remanescente irá se abrigar na zona H, buscando abrigo. Então, a zona H, vamos ver aqui no mapa, zona H, aqui. Aqui é a zona H pra poder recuar, pra poder não, tá ligado? Perder ou recua. Tá vendo que tá perder ou recua. Então, essa aqui é a estratégia da Rage. Agora, vamos ver a da Tenente Moura. Essa daqui é a Tenente Moura. Ela fez só no desenho mesmo, tá ligado? Vamos tentar entender aqui. Isso aqui ela simulou. Tá vendo o avião lá em cima? Ela simulou o Tucano. Então, ele vai pegar informações. É isso que ele vai servir. Veículo 33. Vixe, ela vai ter que me explicar isso depois. Mas não tô entendendo muito direito isso aqui, não. Bom, aí eu não tô entendendo muito. Mas se ela entende o que ela vai fazer, na hora a gente vai ver. Isso aqui tá complicado. Calma, calma. O tanque vai atacar por aqui. Vai pegar por trás, ó. Vai avançar por aqui. Pela esquerda aqui embaixo, ó. 0-1. 1. É. É que é a da Moura. Vamos ver o que vai dar aqui. Eu não entendi muito não. Vou falar com ela aí agora. Meio complicado isso aqui. Vambora, vambora. Então, é... Tá, eu vi sua estratégia ali. Sim, senhor. Você consegue explicar? Sim, senhor. É... Nós... O meu lado é a direita, certo? Correta. Que é a parte que é mais alta daquela região. Nós já fomos lá, já sei como é que é. A tática ali é que como a gente tá na parte mais alta, a gente tem muito mais vantagem em relação a eles. Correta. É... Nós vamos pegar a parte mais alta, que é aquela parte do topo do morro, onde tá o primeiro blindado. Ali a gente vai ter o visual da parte toda de baixo, certo? Certo. Então, ali nós vamos cuidar daquela região. A região montanhosa deles não vai ser... não é muito acessível pra eles, daquele lado. Correta. Então, nós vamos ficar ali usando sempre o blindado como proteção. O tanque de guerra só vai agir com precisão e certeza de que vai abater. Correto. A gente tem a nossa limitação, né? Então, a gente... a nosso favor, nós vamos usar essa parte mais alta do terreno. Correto, correto. Tá bom, tá bom. É que o seu tava só o desenho, aí eu não tava tentando entender, entendeu? Vambora, vambora. Vem lá o negócio lá. Já tá pronto, os dois lá tem estratégia. É, mas vê aí o general aí. Tinha que pagar uma relação. Lembro, lembro. Então, vou falar que o senhor contou essa missão. Ah, sim, sim. Já parece que ia pagar essa relação aí. Eu vou descobrir. Sim, senhor. Só que o senhor não me falou quem falou, hein. É, ele tem que se acusar, mas eu falo mais pra frente. Não, não se acusou, né? Ele tá por aqui? Tá por aqui? Tá, tá, Guilherme. Tá por aqui? Ô, 02. Senhor. Você tava no Guilherme, era lá que? Tava, tava. Tá aí, tá aí, Guilherme. Tá aí, senhor Guilherme. Voz de apito? Tá aí, viu? Ele tá aí, Guilherme. Voz de apito. Ele tá ouvindo. Voz de apito, né? Cadê ele? Bartolomeu? Ei, o senhor... Essa voz aí que eu vi, viu? E aí, você me caguetou? O quê? Eu não, senhor. Falou, falou, falou. Falou que eu dei a instrução... O senhor Silva. O senhor Oliveira. Ô. Você me caguetou aquele dia. Fez eu pagar. Senhor, eu não fui o primeiro, não, senhor. Se vira, foi você. O que você falou? Senhor. Hã? Quem falou não foi eu. Falei só que o senhor levou a gente lá em cima. Foi isso que eu falei. Quem falou? Foi o aspirante. Foi o aspirante, né? O que ele falou? Ele falou que a instrução era do senhor. A instrução era a minha? É. Tá bom. Deixa eu ver o aspirante. Vai no Elisa que vai pilotando? Ué, mas e aí? Se der algum problema, vocês ficam pra trás pra morrer. Não vai matar nós. Se você quiser, amor, essa senhora preferiu põe o Mateus. É de frente pra base dos caras praticamente, tá? Agora, como ela descobriu isso aí? Ela vai fazer o quê? Falou que foi lá. E se ele tá voltando ou a gente tá mais rápido? O Guerreiro, eu acho que ele... Tá voltando? Ele... Tá não. É o... É o que ele quer. Olha pra indadinho o espaço do inimigo lá. Execução. Execução. É ela que tá guiando aí, Guerreiro. É o que saco o local. Eu não tô nessa aeronave indo pro Paraguai ver uma pintura, não, né, senhor? Brasil. Qualquer coisa você pula. Não acredito. É cultura. Deve ter roubado do Brasil. Vamos recuperar, vai. Senhor, você disse tudo. Eles roubaram do Brasil. Ah, isso. Botaram na pedra. Vai, vai. É uma bizonha mesmo. Não se preocupe, Elisa. Fui eu ali. Fui eu, Guerreiro. Eu já tava doitando no helicóptero aqui, Jace. É, fui eu, Guerreiro. Por isso a escolta. Você viu, Guerreiro? Eu louquei nela lá. Vai, General. Vai, General. Vai, que a gente tem que chegar junto com ele. Senão vai dar tempo não. Mas eu tô com medo de bater, Guerreiro. Tá andando bem devagar. É, isso aqui é bem mais rápido. Que isso? O quê? Não tá descendo tão rápido assim, meu Deus. Agora, onde que é esse lugar? Vamos ver. Bicho, se essa pintura for uma merda, eu vou tacar na cadeia, velho. Tem que prender. Guerreiro, se tiver pintura, Guerreiro. Se tiver. Se não tiver, vai tomar cadeia de dobrado. Até agora eu não tô vendo nada. Cadê, Guerreiro? Onde é o local? Tô vendo nada. Toma 2 e a gente começar a descer agora, Esperão. Meu Deus do céu. Meu Deus. Ela vai ver se tem, tá? A gente só escolta, tá? Tomara que você ache essa pintura, hein? Que pintura é essa, meu Deus do céu? Ah, velho. Nem a gente tá no Paraguai pra ver a pintura, velho. Meu Deus. Eu usei meia demais isso, velho. Só tô vendo rocha. Nossa. Bora, bora. Cadê essa pintura? E aí? Não falam nada? E aí? Vai, vai. Olha lá. Essência book fala. A gente vai tomar missão aqui. Vai falar nada não no rádio? Ô, tenente. Vai, vai, tenente. Manda falar no rádio. Tá de brincadeira. Ninguém fala nesse rádio, hein? Tava um... Acho que tá um pouco mais à esquerda. Mas aí eu não consegui comunicação pra falar onde tava. Perdemos comunicação no Paraguai e tal. A gente tá voltando agora. Eu acho que tá dando uma de doida aí. Não tinha pintura nenhuma lá, mas tá indo. Então, Aspiro, é você que tá me caguetando aí, né? Tá aguentando, senhor? Nunca, senhor. É, nunca, né? Pega a vassoura e vai varrendo aí, vai. Pode começar a varrer, vai, vai. É, Bizon, você tá me devendo, Bizon. Você fez sair daqui e não tinha nada lá, hein? É, levanta a mão e agradece a Deus por você não estar na cadeia ainda. Orelhão daqui da rua pra pedir para o senhor Que me tire da rua Você tem muito valor Chefe moreno, por favor Conto com a ajuda sua Foi no centro de São Paulo Que boa é essa, cara? Eu só tenho nove anos Quero encontrar minha mãe Perdi tudo que eu tinha Sou catador de latim É um velho papelão Aí, ó Só sei até aqui, só sei até aqui E aí, e a vida dele? Como é que vai terminar, pô? Só ficar catando papelão, caralho? É ele, é ele que tá cantando Ah, vai, canta Queen aí, vai Canta Queen aí Esse inglês é foda, tá sinistro If it just began Oh? Não, oh my god Arrepiei Vai! Peraí, não, senhor Eu fico nervoso, senhor Vai, vai, vai Permissão pra me apresentar, senhor Fala Tá, tem permissão, vai Terceiro sargento marquito O turco Se apresentando Levei 21 na primeira invasor da favela Fui refém no Paraguai Pra salvar a vida do 03 Barrei o blindado do general com o corpo Invadi o terreno do Paraguai sozinho Criador da estrada da setopeia humana Acertei o bandido na fuga 400 km por hora com o tiro Cortador de M4 Voluntário da inteligência do EP Voluntário do PQD Voluntário do comando Voluntário do general Voluntário Marechal Dezoito esposa, dezoito chifre E fantasia, Brasil 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 Dezoito chifre é porra Dezoito chifre, mano Calma, não sei isso tudo não, pô Que isso Que isso Pessoal da metade Pagodeiro ali na esquerda Quem é aquilo ali? É capoeirista? É roupa da marinha, senhor Marinha Marinha? Quem é que tá de marinha ali, meu Deus? Meu Deus do céu Que ela tá de marinha ali do nada Porque eu tive um problema muito grave de audição, senhor Entendi, mas a gente foi lá Olhou aquela montanha e só tinha rocha Não, é que ela é chatinha de enxergar Aquela pintura Mas quando enxerga, você nunca mais esquece Quando a gente enxerga, nunca mais esquece Positivo Entendi Eu vou fazer o seguinte Depois que acabar a simulação Vou falar com o general Se ele vai querer ir lá de novo Aí você não tem que ir conversando aí Porque, sei lá, hein? Positivo Só tem que ir lá de novo Não desistimos da missão Os caras só ficam atrás do saco aqui Só de trás do saco Como que tá a fazenda de gado Os caras metem louco Olha o set tela do caralho Como tá a fazenda de gado Ai, caralho Os bichos trouxos Na moral Guys, é o seguinte Vocês estão vendo que a imagem tá diferente Tá meio ruim lá no fundo É porque tá muito de noite Tá ligado? Tá muito de noite Aqui é meia noite E aí meu jogo fica muito escuro Então eu baixei o programa lá Aquele recheio de lá E taquei um preset aqui E ficou assim Agora eu consegui enxergar Tá ligado? O pessoal Me fala pra mim se melhorou Eu vou deixar só um tempinho aqui Tá ligado? E vocês deixam nos comentários Se eu devo continuar usando Isso aqui de noite Onde tem luz Fica bem forte Olha lá Fica bem forte Mas eu acho que agora Fica legal no vídeo Eu não tô fazendo esse teste Esse palhaço tá botando informação aí Que vai começar agora a parada Tá todo mundo dando informação aí Tem que fazer a contagem De todo mundo O Aspira Quero a contagem completa De quantas pessoas estão aí hoje Contando com os senhores Que estão fora de informação? Sim, todos Iniciou, guerreiro Vai, canguru Vai, vai Vai, vai Tenta resolver o problema Da guerreira lá Vai andando Fazendo canguru É Fazendo canguru Resolvendo o problema lá Vai Vai Vai, vai Fazendo canguru Vai Vai, resolve Não tô ouvindo Não tô ouvindo Resolve o problema Cadê o problema? Qual que é? Guerreira, é o seguinte Se a senhora é dedo novamente Eu vou arrancar os dedos da senhora Brasil Olha aí, ó É uma ameaça Vai, vai, vai Tá doendo? O que é isso? Fez nem ideia Esse canguru já tá doendo Ô, 03 O senhor deixou explícito lá O que aconteceu hoje? Sim, senhor Deixou, né? Sim, senhor Tá um carnaval de armas aqui, guerreiro Então eu quero ver Quem guerra O que o Santos vai fazer Com a sua ump, tá? Uma submetralhadora Vamos ver o que ele vai fazer Tá de brincadeira, hein, Santos? Tem mais guerreiro aqui De ump Excelente, viu? Submetralhadora na guerra Quero só ver Puta que... O cara tá de ump Meu Deus Cadê esse bizonho? Os dois que vão coordenar lá Os dois De frente pra troca Certo? Seguinte Os dois já sabem Já tem o plano? Sim, senhor Positivo Foi apresentado o plano ao 03? Foi sim, senhor Positivo O melhor plano Que obtiver sucesso E os guerreiros que forem melhor Utilizaremos a mesma tática Em campo de batalha real Certo? Então É sim uma disputa É sim uma disputa Mas uma disputa sadia Para que pegamos essas informações E executamos em campo Lembrando, né? Lembrando que o objetivo É dominar aquela região, tá? Você expulsar a outra equipe E você acaba vencendo aí A simulação, correto? Certo Positivo Vou deixar claro que A eliminação do adversário É essencial É, claro Só que Eu vou estar vigiando o tempo inteiro Se há uma grande equipe Dominando a área Eu Iniciarei um cronômetro E vai ser dado 10 minutos Que a outra equipe Retome o local Que inicie um conflito Certo, guerreiro? Quer que eu informe Algumas regras aí? Positivo É melhor, guerreiro Senhores, senhoras Presta atenção Guerreiro, o senhor é militar O senhor peça permissão Para falar Exatamente Não me interrompe de novo não Se eu boto na cadeia Entendido, Turco? Permissão para responder Eu vou te acertar Eu vou te acertar Se um superior Estiver falando com o senhor É claro que o senhor responda Monstro Ai, caralho Tá, novamente Não é para disparar no Tucano Cada equipe Ela vai ter um Tucano E esse Tucano Ele é responsável Para pegar informações Para a sua equipe Qual a informação? Cada equipe vai definir isso Outra coisa Sniper É para tentar eliminar O outro Sniper da equipe Cada equipe vai ter um Sniper Então a sua função é eliminar Eliminou Você vai pegar outro armamento E vai continuar sua batalha Entendeu? Boa, 03 Sim, senhor Nossa, é só um Sniper? Uma É, eu botei um de cada lado Dois Tanks para cada time Como vai funcionar? Lógico que é Tanks contra Tanks Se eu ver um Bizonho tentar acertar outro com um Tanks Um inimigo andando a pé Vai tomar cadeia E se matar, tá fora Vai tomar cadeia aqui E pode tomar até pena de morte Lembra que aquilo ali é um tanque de guerra Não é Ali não vai ter munição de mentirinha não É Ó, vou deixar bem claro Você tá ali pilotando o tanque Acertou um tiro no seu inimigo Seu inimigo vai ser eliminado É um tiro só Pegou, um tiro, acabou Porque não é para chegar e explodir o tanque não Porque você tá lá dentro, né? Então não seja bizonho a esse ponto A única arma ali que tá com munição de verdade é o tanque O armamento dos senhores aí vai ser recarregado com munição de borracha, festinte, vai ver ali Alguma dúvida? Não, senhor Não, senhor 0-3, posso só dar um adendo aqui, 0-3? Sim, senhor Não peguem cover no tanque Que o senhor já falou Pode ter um bizonho aí que quer se esconder atrás de um tanque e vai sofrer aí com a explosão Seja bizonho a esse ponto Se a senhora é a primeira a escolher, a senhora escolhe a equipe do Farias E assim por diante A senhora não vai escolher pra lutar ao lado da senhora A senhora vai escolher a equipe do Faria Um por um os guerreiros vão intercalando Execução Ah, só o adendo Eu vou ficar como o sniper do time da Moura Porque o Faria de última hora ele ia me falar a estratégia do sniper dele Então eu já falei pra ele não me passar Vai escolher na equipe dele quem vai ser o sniper Então ele já tem a estratégia dele lá, tá bom? O senhor não botou a aeronave só o Tucano, né? Só o Tucano, só o Tucano Ah, tá certo Coronel, aqui não dá essa de dois não Eu só tô aqui bom, tá? Eu não vou calo nenhuma Não, é que a cala é sua Não, eu já dei, já dei Ah, sim Só que o senhor é meio time Ah, sim, o senhor, sim Só posso acertar um cara do outro lado Mas eu tenho certeza que o senhor vai acertar, entendeu? Vou, eu vou O senhor vai acertar em uma bala só O senhor vai acertar e vai pegar o fuzil, senhor E vai continuar batendo Mas aí, mas eu sou tô de pistola Mas aí, se eu acertar eu tenho que ir só de pistola Vai derrubar de pistola também Não, pistola é boa, pistola é boa É, o senhor é bom de pistola Você tá puxando Você tá me devendo sua vida Você sabe, né, Jota? Por quê? É, você não lembra Mas o que eu fiz pra te resgatar ali, né? Não tá no livro da história, não Nesse país, não, tá? É Não tô sabendo, não É, lógico que você não tá sabendo Você tava desmaiado, né? Cadê? Outro time já tá pronto Cadê? Cadê minha granada? E aí? Eu sou sem granada, hein? Eu fiquei tudo ralado Depois que ia a saúde Més de novo O Brasil General, minha granada aí não tem não Gente, não tem nem Você tá com problema Sem comunicação vai me dificultar, hein? Eu tô sem comunicação não, senhor? Não Ele não é piloto Você não é piloto, filho Então como é que a gente vai fazer? Tem que ter um piloto aqui A gente não tem nenhum piloto, senhor Nenhum Nossa, calma aí, calma aí Então você tem que mudar Calma aí Não tem como, não Eu tenho que pousar Subiu, você Então você pousar Nossa Meu Deus do céu Meu problema é pousar, senhora Você pousa ali no lago Você pousa ali no lago, pô Sem informação A gente tem que ter alguém aqui, ó Você deu mole, tá? Lembrando que aeronave não é descartável, não Isso é erro seu Erro seu Eu escolhi meu time, senhor Como que eu vou fazer isso? É, então é erro seu Então foi calculado o erro seu aí, ó Era pra ter um piloto aqui, não tem Bom, guys Vai começar Vai todo mundo aí pro local Tá legal? Vai todo mundo aí pro local Eles não estão entendendo Que tem a questão da gasolina desse tanque O tanque acaba com a gasolina rápida Até ele chegar no local Então tá todo mundo entrando nos carros aqui E não vai ter aeronave Não vai ter essas duas aeronaves aqui pucando Porque a nossa equipe tá sem piloto E hoje só tem um piloto aí Então eliminou os tucanos Bora, senhor Bora, bora, bora Bora pro local Vambora Primeiro os blindados Depois os tanques Vambora Vambora Todo mundo sabe o local, né? É pra ir? É pra ir Cadê esses quatro blindados Que ficou parado aí? A barata fica doida hoje, hein, mano Eu não quero ser abatido, não Se eu for Eu vou subir lá naquele L E ficar olhando de cima, tá ligado? Caraca, olha isso aí Olha isso aí Olha esse gado trouxa do cara aí Podia bater aí na frente, né? Vai ficar aí massa o vídeo, hein? Bate, 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 bate Não bate, velho Que desgrama Vamos juntar aqui pra essa estratégia aqui Já, senhora? Exatamente, exatamente Vai, minha equipe aqui Desimbar Vem, vem É... Começar aos 15 minutos aí Todo mundo viu como que tá o mapa aí, certo? Sim, senhora Sim, senhora A seta vermelha sinaliza quem tá com o blindado Onde tem a artilharia pesada Que no caso é o O'Connor, o Romanov e eu Certo? O primeiro blindado lá do fundo Qual que é o seu O'Connor? É o primeiro ou o último lá de cima? O O'Connor é o último Não escolheu? Ele é o lá de cima É o primeiro blindado que mostra, tá? Na parte mais alta que tem ali Correto, correto Depois dele vem o outro blindado Que tem a artilharia pesada Que é onde vai estar o Romanov, certo? E o primeiro aqui próximo à rua É onde o blindado que eu vou estar, certo? O blindado que não possui a seta vermelha É o blindado que só tem dois guerreiros Que é do Cavalcante e do Souza, certo? Que senhora Deu pra entender, né? Os senhores, a... A importância dos senhores é o visual, tá? Nos demais blindados Entendam que terão três pessoas Então é pra cuidar das costas Porque eles podem dar a volta pela montanha, certo? Então não é pra deixar as costas livre e tomar de costas, certo? É... A seta azul sinaliza onde que você vai cuidar Cada um vai cuidar de uma área, certo? Porque eu já vi lá Mais ou menos na estratégia Eu nem lembro mais Vocês viram aí, mas nem vocês lembram mais O que eles vão fazer outro tiro É... Então eu sou de sniper, tio Eu só vou avançar no mal, tá ligado? Ou o André ou... Pra lá onde que tá o sniper já era Eu tô pensando onde que eu vou passar ali, guys Tipo assim Eu vou subir essa montanha da direita, tá ligado? Deu pra entender, né? Eu vou subir a montanha da direita E vou tentar pegar a posição aonde? Será que eu dou a volta em vez de ficar aqui, ó? Em vez de eu ficar aqui nessa parte Eu tô pensando em dar a volta por ali, ó E pegar a parte de trás e subir Tá, inicio, Guerreiro Já fica posicionados aí Tá, quanto tempo você vai dar aí? Um minuto, dois? Bora, agora, Guerreiro Dez segundos Dez segundos, hein? Ai, vambora, vambora Snipe vai cantar Vai, posiciona Todos na viatura Ô, senhora Manda os P3 aí, senhora Ipo a 106 Snipe vai cantar, tio Aqui eu vou ter que ir sozinho Pronto Já ignorei o rato dos senhores Vou dar início Vai dar tiro em mim, caralho? Vai Vai, vai, vai Começou, começou, começou Vai, vai, vai Calou Caralho Caralho, vou ter que ganhar aqui a direitinha, guys Vambora, é Minha missão é isso É abater o Snipe deles lá Agora eu tenho que saber onde que ele fica Já tem um tanque E tem um tanque na esquerda Subindo também, só Pro outro lado Deixa eu ver, deixa eu ver se eu vejo Mas no outro lado é a direita, né? Não, positivo, só O lado da esquerda lá já estão subindo já também, só Deixa eu ver Deixa eu ver Tem habilidade da esquerda de vocês aí Olha a ponta aqui, ó Esquerda lá, tu Que esquerda, direita, tá bom Vai, vai Só foca, só foca É de baixo da trilha de trem Calma, calma Porra, vai ser muito estranho É muito difícil achar o Snipe aqui, cara Mas tá tranquilo Tem um blindado lá Vai, vai Sem chorar Sem chorar Já pode iniciar o confronto? Já, já Já entrou, vai Vai, vai Tem que comer aí Fim, vai Tem que comer Dá daí, ó Quando aí a mãe tá aberta, né? Posso Ó, o blindado tem a nossa frente ali na esquerda ali Pô, como é que eu vou achar esses réperes, cara? Tá descendo, né? Tá na sua zona Esse Snipe deve estar no meio daquelas gramada ali, ó Mas essa Snipe, ela é muito ruim pra ver isso Meu blindado E o blindado O tanque Avança na esquerda e vê se tem gente Tem um tanque aqui em cima Tem um tanque aqui em cima Tem um tanque aqui em cima na direita, senhora Tá avançando aqui, senhora Eu vou pegar esse cara, velho Eu vou fazer outra estratégia, guys Eu vou dar a volta Quero nem saber Eu vou dar a volta, velho Vou pegar esse cara Calma, calma Eu não quero que ele me veja, velho Aqui, ó Passar por baixo aqui Lá na montanha, perto do tanque Boa, boa, boa Boa, boa Vamos já fazer a batida Tá dando tiro de... A nossa esquerda que tem Calma, calma, calma Calma, calma, calma A esquerda, senhora Granada, granada Na esquerda aqui então, né? Ô, Turco Avança no seu terreno e vê se tem gente aí na frente Cuidado, tem um tanque em cima dos senhores Em cima dos senhores aí, ó Na direita Tenta, tenta, tenta Pra outro lado, pra outro lado Muita gente aqui, Souza O tanque tá jorrando gasolina Ele tomou tiro? Negativo, granada Ó, vou tentar ganhar aqui, vou tentar ganhar aqui O ali é nosso, né? Estou aqui sozinho Sniper aquilo? Senhoras, tem gente do nosso lado aqui Sabe aonde que eu tenho que ficar de sniper? Tem gente aqui Tem dois aqui, dois aqui Eu não sei se é sniper Avança aí um pra proteção Esse tiro no início aí, quem é? Tem um aí, aperta a senhora aí, senhora Ele passou lá em cima, não sei se é sniper, velho É mais perto aonde? Calma, calma, vou tentar identificar Tem um blindado aí em cima, próximo aos senhores Pô, ali é muito campo aberto, ó Olha lá, olha lá, olha lá Eu vou tentar pegar carro dele Preciso aí, o primeiro tanque cuide das minhas costas Kit, você consegue? Kit Pagani Sim, senhora Sim, senhora Não dá pra saber se é sniper, cara É muito longe, velho O nosso tanque foi abatido Tá, então sai dele Do lado de fora Boa Tem tanque lá na rua de cima, tu Cuidado, hein? Eu já vi os dois deles Todo mundo ferido, todo mundo ferido Tem que atirar, tu Fogo liberado Pô, agora como é que eu vou sair daqui, merda? O equipe recua Tem que arriscar, tem que arriscar Calma, calma Tem gente aqui, a nossa esquerda escondida no trem aqui, senhora Vou ganhar aqui, ó Calma Ali não tem como ele tá, porra Não tem o visual Calma, calma Aqui, eu vou pegar aqui a direita Porra, ele pode tá naquela árvore ali, ó Acabou de subir, senhora O campo aglom aberto do caralho Pra eu tomar uma bala aqui é muito fácil Calma, calma É, nosso blindado tá na posição certo do meio, né? Do Cavalcã Os caras subiu aqui na hora Qualquer coisa eu sou blindado e busco vocês, ô, Salda Cantaria Cadê o sniper? Cadê o sniper? Tá subindo gente abaixada aí Tem gente na sua frente? Tem gente abaixada Na minha frente eu não vejo ninguém mais Nem perto do tanque que foi abatido Vocês tem que ir mais pra direita Ó, mais pra direita aí Ele pode ser sniper, tá? Ô, você tem a missão de cuidar da nossa esquerda, pochivo Ô, ZT, você tem só uma pessoa perto do nosso tanque que eu acho que era o piloto Ô, o coronel Eu não sei se é o sniper, velho Possivelmente a gente tem visual dos snipers, tá? Eles tão... Na parte de cima da uma montanha Brilhado do recuo Eu não sei se é sniper lá, cara Aquilo ali é sniper? Eu não vou falar, tá ligado? Eu tô coxinha já Eu não sei se é sniper, velho Eu não sei se é sniper, velho Eu não posso bater outro, tá ligado? Não, aquilo ali é RPG, tá? É RPG, tá? Tá ali, aquilo ali não é sniper Já tô identificando já Kit e pagando... O de baixo, o de baixo Tem dois no fundo da direita, tá ligado? Tem dois, calma Senhor, tem um lá em cima, lá no final Não sei se é sniper, tá lá no alto mesmo, senhor São três lá Dois soldados correndo aqui perto do tanque É vocês? Nós tamo vindo aqui no local onde era pra você ficar Posível, tô aqui Então tá, vamos lá É difícil de achar o sniper, cara Meu Deus, velho Por isso que tinha que ficar sem capacete Como é que eu vou achar esse sniper, velho? Tá, chega perto que nós vamos pegar Tentador, tem três naquela montanha Bala nele e pega o visual Hoje a gente falou que o atirador iria ficar Correto, correto Eu dou visão de dois aqui Fica muito ruim pra saber se o cara tá de sniper ou não Desceu perto do outro Explodei ele! Explodei ele primeiro! Explodei ele primeiro! Explodei ele primeiro! Brasil! Vai atrás do piloto! Vai atrás do piloto! Vai atrás do piloto! Vai atrás do piloto! Ele desceu Foi Deu tiro, deu tiro Acho que ele é sniper, velho Eu não sei se o cara é sniper, cara Aí fica muito ruim, cara Eu não sei Tem um lá em cima na... Porra atirando na gente Pô, eu atirei em um aqui Eu não sei se o cara é sniper, pô Aí me quebra Não tem como saber né Ô Daenerys Eu tô saindo, eu tô saindo Calma, calma Pegou nele, cê viu? Desce, desce, desce Tenente, eu vou tentar me movimentar para a direção da senhora aí Ô chiqueira, eu tinha chamado o senhor Os tiros aqui não são efetivos Tem que recuar aqui, os caras estão avançando ali Tem que recuar, não tem que fazer nada O Magani foi, gente, me encontraram aqui Cadê? Da onde? Rápido, 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 rápido Tem que recuar Vai, vai lá André Tem que passar pra eu, Tenente Deixa eu mandar É o seguinte, Tenente Sabe aquele local onde você marcou o sniper para mim? Sim Tem três aqui Tem três aqui comigo Então eu não tenho clara visão se tem algum sniper no meio daí Mas tem um cara de arma grande aqui Tá de RPG provavelmente, RPK Tem um sniper, o sniper não tá ali não Gente, eu atirei em um na sua posição aí Tive que recuar aqui, tá bom pra mim Calma, calma Os dois blindados foram abatidos? Dois aqui da minha... Foi esse senhor Boa, boa Tem um correndo subindo uma montanha, só não alcanço daqui Fico da minha esquerda que é o turco e bateu Subiu uma montanha, flanquei olinosa ali em cima Por trás de nós, aquele local onde eu tô? Acho que eu fui exportado Tem um link da gente aí, no morro da frente aí Toma aí velho, volta aqui Tem que separar aqui, senão a gente vai ser tanqueado Ele tá aí velho Volta, volta velho Volta, volta velho Volta, volta Tá com a frente aí, André Eles tão aí, eles tão aí, tá? Tão aí no topo da montanha aí, pô, pega eles Isso, isso, isso Não! Sai rolando, o cara tá aqui Ele tá aqui, ele tá aqui Sai, sai, levanta Ele tá avançando Tô subindo na nossa montanha aqui, tá? A gente vai tentar pegar ele É muito difícil achar o Sniper, cara É aquele ali que é o Sniper? É o Sniper, é o Sniper, é o Sniper Abati um aqui na esquerda Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Você tomou tiro? Quem? Não, não pegou Na hora que você apareceu nas costas, você deu um monte de tiro ainda, não foi? Calma, gente Eu falei da onde que tá vindo esse tiro? Tava vindo lá na primeira vez que a gente se viu lá, que você sumiu Acertei então você Tava mirando Eu vi, arrombado Não, não, não Não, foi a Daenerys Ela tava mirando pra baixo Foi ela, ó Não, tinha dois Um tava de biloco e o outro tava olhando Eu vi Eu acertei nas suas costas, porra Tomei nenhum tiro não Vambora, vambora, vambora Ué, mano, viu lá? Aquele tiro de Sniper foi nele, porra Ah, porra Eu fiz lá a tática, acertei o cara nas costas e não se entregou, porra Vambora, eu acho que quando o senhor atirou, atirou no Sniper, tá? Sim, porra, acertei, mas não acertou, porra Só que ele não indicou o tiro não, tá? Aí é foda E ele te deu uns três tiros pra te derrubar, vambora Não, eu tinha acertado ele pra ele, eu peguei e ele subiu na esquerda ali, tá ligado? Aí eu fiz a tática de pegar ele pelas costas e acertei Você acertou e falou, eu acho que é o Sniper, só que era mesmo O senhor acertou Paz de mim aqui tem umas moitas bem perto da pedra, tá vendo? Tô vendo Tem dois guerreiros do inimigo seu escondido ali, ó Rápido Pudeu 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 Ah, mano, eu pinei muito Olha lá o guerreiro lá Ó o Tuco, ele eliminou os dois tanques, tá? O Tuco, hein? Aí é difícil, né? Três contra um, aí já era Tem que levar o Tuco Aqui embaixo aqui foi eliminado, aqui embaixo aqui Tá, mas é o Tuco, ele? Tem que pegar ele no L aqui, pois Tá, vai lá, vai lá, vai lá Deixa eu lá que eu ajudo Eu sou fã do partido, guerreiro Não sei não, mas ele abateu dois tanques, ele falou Dois tanques Ele abateu dois tanques, o guerreiro, a cavalaria É, é, é E quase foi esse daí aí que me bateu Olha isso aí Olha isso aí Olha aí, aí sim Quem te viu, quem te compra, hein, tu Boa, boa Vamos lá Nossa Nosso time tem quatro, eu acho Eu acho Bora, mas foi muito toquaz Essa, mano Foi muito toquaz Ele não tinha visto a gente, eu tentei buscar ele Esquecer da granada Pode crer Nossa, também Ele não anda acompanhado Esse recronto é especial, hein Já levou cinco Vou passar perto dele, ó Ele matando sozinho, ó Fico olhando, ó Vou passar, ele vai estar à direita da montanha Vou passar rápido, pra não exportar o guerreiro Aqui na minha direita, ó Aqui, ó Da minha direita aqui, guerreiro Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo É, meia, morreu Guero, ele já matou um cinco ali Ninguém viu ele Ele tá avançando sozinho Ele tá levando o time, viu Ele tá metendo bala em alguém já, ó Olha, dando tiro lá embaixo A bala tá comendo ali embaixo Aqui embaixo tem mais uma guerreira caída Eita Ó Eita, cara Ó Abateu, abateu Aqui, ó Aqui em cima tomou, ó Vem cá, essa equipe aqui é de preto, né Que tá aqui em cima É, guerreiro E a nossa é aquela lá embaixo Que tá lá defendendo o local Ele tá defendendo sozinho o campo ali, viu Ó, tá avançando, tá avançando ali embaixo Bom Quer ver a reunião da vergonha? Hã? A reunião da vergonha Vou dar um arrasante lá na reunião da vergonha A bala tá comendo ali A reunião da vergonha Ah, tá A reunião da vergonha Ah, eu tiro Ah, ela se encontrou lá Meu Deus, pirou tudo Eu tiro, mula Meu Deus Nossa Ele pirou, não acredito nisso Ela pegou de conta e errou Meu Deus Eu não vi isso, guerreiro 2x1 Onde que tá nossos dois? Ó, tem um aqui na esquerda Ah, ele já tem a localização do cara Já tem a localização do cara Só da tira ali Ó, pegou o blindado Pegou o blindado Se andar com o blindado acabou Entrou no blindado 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 O cara tomou energético aqui Tá doido Vai tombar esse blindado Ó Olha lá o ganheiro O ganheiro Ó, já era Ah, mas de frente não tira Tem que ser de lado Aí, ó Agora, ó Agora é pra pegar, ó Ó De lado Tá rajando ele Opa Agora pega, fio Agora mata, guerreiro Agora pega Agora mata, ó Ele vai descendo um bóbera Tá batido Brasel 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 Cabo 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 Saúde Saúde Saúde, pô É os médicos Boa Pega zero O guerreiro caiu de cima Meu bicho burro Cuidado, hein General, qual que é a conquista de matar os anos Tá bem aí, Gui? Pô, se fosse uma vida real, Turco Eu tinha pego uns três ali de costas pra mim Tava até o sniper junto, velho O céu tava tirando de tanque na boca dos paraguaios Eu peguei uns três de costas, Turco Tinha dois caras com rifle e um sniper E acertei os caras errados Não vi quem era Finalizados No trocador Finalizados Vagabundo, vagabundo 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 Excelente Calma, bradel Calma, bradel Calma, bradel A gente se ganhou A gente se ganhou A gente se ganhou Cadê o raves A gente ganhou a batalha, mas perdeu a guerra Cadê raves, cheguei Isso Que era que tava junto com você lá Era o Góis e a Daenerys Tô aqui na saída, cara. Caralho, vocês deram sorte, vai acertei a pessoa errada, velho. Não, então, o que que eu falei? Eu falei, bora em três pra vocês fazerem minha retaguarda e ele não vai saber quem é. É, a tática foi boa essa daí, entendeu? Porque, tipo assim, eu pensei que ia snipe contra snipe, ia ficar sozinho, né? Aí tava uns três ali, tá agora pra saber quem é. Aí na simulação tu ganhou, mas se não fosse na simulação, você tava uns três mortos, essa aí. Peguei vocês três de escoça, filho. De costa. Fiquei seguindo vocês e vocês me viram. Tira do lado. É o senhorzinho, vai. Leve água aí. Ah, calma aí. 4, 5, 8, 7, 8, 9. Isso. P1 vai buscar, P1 busca, vai. Ah, cê tá de brincadeira, né? Ah, é. Não, tá de brincadeira, Guilherme. Cê tá de brincadeira, Guilherme. Não, é eu, juro que tem essa pintura. Ai, 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 meu Deus do céu. Eu te toco na cadeia agora. Gostou, senhor? Cê tá de brincadeira comigo nisso aqui, né? Você entendeu agora porque é o autor dessa linda obra, o Fábio Ficácio? Literalmente, né? É uma tela de uma pintura! Ah, não vou mostrar isso aqui não. Vou mandar eu levar vocês lá de novo. Isso aqui tem que ser visto ao vivo. Ela falou que eu ia ver uma pintura grande. Ela te passou? Então não precisa ir mais não, tá bom. Não, não tem contorção, velho. Não tem contorção. Mas o general não viu, viu? Eu já mandei pro general. Meu Deus do céu. Mas o que que ele disse? Ele ainda não viu. Ele vai botar vocês na cadeia daqui a pouco. Nossa, a gente vai dormir daqui a pouco, né? É, na cadeia, velho. A cadeia, ele quase morreu pra ver isso aqui. Fugir da cadeia, vem cá. É o quê? Fugir da cadeia? Vai fugir não, hein? Vai fugir de cadeia não, hein? Pode ir se montar uma odeia, senhora. Ah tá, fugir não, pode ficar aí. Vamos ver com o quebrado aqui. No combate com o EB, o inimigo deu o grito. Nenhum dos dois tá aqui, troca tiro com o Marquito. Boa, boa. Meu Deus do céu, velho. Ó, o velho, eu fiquei sabendo que o velho bateu bastante aí, hein? Vai, eu tava quente. O velho ficou quente hoje. Quanto, velho? Por alguém divertido, sei lá. Tá bom, bom. Mas você nem contou porque foi muito? Não, é que eu tava só dando bala mesmo, era muita gente tava só tirando o pão. Aí sim, velho. Meu Deus, meu Deus. Eu tava vendo que você é sozinho, né? Ela bateu dois tanques. Você que é bom saber disso aí. Que boa mira, hein? Eu coloendo. Foi muito bem, tava lá protegido. Na corrida, você é o cara que vai usar o tanque na guerra. Você sabe que eu assumi a comunicação depois da sua eliminação? É, aí, ó. Boa, excelente. Foi ele. Foi ele. Consegui bater um sob o meu comando ali, rotacionando pela história, né? Boa. O senhor foi muito bom. Quem tava comigo ali que nós abateu na moita? Você abateu foi eu na moita, demônio. Aí. Aí quebrou tudo. Tudo que a gente falou foi embora, toço. Você veio pra agar, pô. Você veio pra agar, pô. O cara sair da moita, deve ter em vim. Não, é, você veio pra agar. Aí quebrou. Tá maluco? Botava doutor na mapa. Volta. Boa. Saúde. Então, pelo céu. É a marinha, senhora. Boa. Boa. A marinha, meu nome. Olha esse carnaval, meu Deus do céu. Todo de todo, meu nome. Meu Deus do céu. que que é isso que estão fazendo com a lanterna Olha a senhora! Que que é isso? Botou uma lanterna no... Vai, 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 vai! Generão puta. Vambora. Vambora, visões. Embarca, embarca aqui. Ça va dormir na cadeia. Ça va pronte. Foi realmente o Harvard que te matou, senhor? É, ele tem uma tática boa, ele fez uma tática boa ali, meu time não... Na verdade, vocês avançaram mais rápido que eu deveria, mas tá bom também Treinar o que? Tiros? Tiros? Ninguém saiu fora da QSV aí na direita Mais tiros que teve hoje? A gente podia treinar um tirozinho de QSV Mais aonde treinar esses tiros? Lá no IP Ah, entendi Tacar vocês na comunidade dessa aí pra meter balas Direto aí Meter o que assim? Meter balas? Mete bala É isso Nem a suviou não valeu Pode colocar a música aqui na caixão? Só se for Raquel dos Teclados Só se for Raquel dos Teclados Pode cantar, você pode cantar Canta aí, ó Não, esqueci O Matheus já cantou, Coronel Canta o Queen Vai lá Queen, Queen Vai, vai, Matheus Vai, Matheus Vai, Raquel Vai, Raquel Vai, Raquel A caneta continua cantando Continua Não, pera aí, seu Tenho vergonha, seu Tenho vergonha, seu Que vergonha? Vai, pô Já começou, pô Vai, guerreiro Canta esse nome Seu nome vai chegar Vai tomar cadeia mesmo, vai Chegada brava, já era, hein Mama, life just begun Aí, ó Well, now we're gonna through it all the way Agora eu quero aquele grave agora, hein Mamaaaaaa Vai, ó Isso aí é o grave? Vai mais, vai Vai tentar deslipe o que acontece aí, ó Carry on, carry on Which nothing really matters Olha aí, ó Só não bate o pau no que senão eu caio aqui, véi Foi boa Foi boa, foi boa Eu não sei vocês, mas eu gostei Não, foi boa Por isso que eu mandei cantar, meu Danelis sabe também cantar em inglês? Calma aí, senhor Calma aí, senhor Canta aí, Danelis Vai lá, vai lá Puxa, puxa Puxa Puxa, puxa Agora puxa, vai Canta a sua, Danelis Canta a sua, Danelis Canta Cê tem música própria, canta, vai Ela tem, tem, tem Eu vou cantar isso daqui, olha O que é isso, pô? O que é isso, pô? O que é isso, pô? Escuta Ontem sonhei com você Estava no quarto tão só Estava tão linda vestida Naquele baby doll Oh, que barroja Belei minha boca de mel Pensando só em você O que é isso, pô? O que é isso, pô? O que é isso? Eu tô dez vezes mais do que o Rabbids É isso Não, eu preferi o Rabbids Não, não, não Eu prefiro você, meu Daenerys Olha aí, aí cê é menor direto, né? Não, cantando, senhor Gostaram da simulação hoje? Muito bem Muito bom Muito bem Muito bem Parabéns a equipe Eu posso sentir um pouco aí do que Do que senhores vão passar Durante uma guerra de verdade O general aí acho que vai falar alguma coisa aí e vai botar uns 4 na cadeia, então vou esperar aí. Vamos ver o que que o gado vai falar aqui, tá ligado velho? Mano, esse... Guys, deixa aí nos comentários, eu já botei aquele filtro de novo, tá ligado? Tá muito noivo, vocês viram aí. É... Como é que foi isso aí? Explica aí. Foi bem? Foi tranquilo? Comportamento? Comunicação? Comunicação? Gostei. O único problema foi a confusão lá no planejamento. Então, exatamente. Não, não, tudo bem. Esqueça essa merda aí, eu quero saber a postura e a execução. Eu gostei, eu gostei. Foi bem, foi bem. Foi bem, foi bem, foi bem. Positivo. Dá pra ver que o pessoal... Dá pra atirar ali, é o melhor de cada um, pra pegar quem for melhor em cada arma. Tem que esse guerreiro que é comigo, o demônio. Então o comportamento foi bom, a comunicação foi tranquilo, os guerreiros estavam se comportando bem. Sim, sim, sim. Positivo. Então, pra primeira simulação, eu quero pelo menos três nessa daí. Mas pra primeira, então, foi bem. A primeira foi boa. Muito boa. Positivo. Bora, tira! É, essa imagem que te mandou no WhatsApp aí. É isso aí. É isso aí que a gente enxergar lá, ó. Tá aí. Não, a gente tem um jeito de punir melhor aí. Tem jeito de punir melhor? Tá muito fácil. Ah, tem, tem, tem. É, arriscou, né? Arriscou a gente lá, entendeu? Aí, cadeia facinha, elas pagam ali e acabou. Tem jeito, tem jeito. Além da Breia virar aluna, a gente matar ela, porque eu quero matar. Certo. Eu não acredito que eu recebi uma rola guerreiro no WhatsApp. Eu não acredito que eu tenho aqui. Eu não acredito que eu tenho aqui. Queiro! Tá, tá, tá. Fez gastar combustível de aeronave e uma logística. Senhor, começa com o senhor. Sim, senhor. Grupamento do EB a comando do Coronel da Silva. Brasil, senhor! Brasil! 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 Quem eu chamar aqui à frente? Soldado Gabi! Brasil! 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 E a primeira, ela, hein? Vou nem mencionar. Isso, vai ficar de lado, né? Participou do treinamento de hoje. Abateu alguém hoje, soldado? Não, senhor! Bom... Ajudou sua equipe hoje com informações? Positivo! Isso sim, senhor! Bom... Tá comparecendo aí todo dia, fazendo vários treinamentos. Participou já de algumas missões. Recentemente invadindo uma comunidade próxima aqui à base. Então, a partir de hoje, a senhora é Cabo Gabi. Cabo Gabi! Cabo Gabi! Cabo Gabi! Brasil! Brasil! Obrigada, gente! Nossa, isso daqui eu acho que todo mundo vai gostar agora, hein? Gente! Não tem militar aqui não, viu? Escolinha! Sai de formação, Cabo Daenerys! Brasil! 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 Guerreira com armamento de guerra, mãos, ó! É... Jamais, viu, senhor? Foi ela! Ela que tomou um tiro no colete pra mim aí, eu tenho certeza! Tá bom! Pode até ser, se eu já não sei! Exatamente! Parabéns, Guerreira! Muito obrigado! A partir de hoje, a senhora é aluna CFS! Excelente! Aí, ó! Parabéns! 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 Você não sabe que te espera, Daniels! Não aguento tudo, senhor! É isso! Boa! Excelente! Cabo Cat! Sai de formação! Ué! O que aconteceu aí? É... O que aconteceu aí, Turco? Brasil! Brasil! Tá algum problema com o Turco? Parece que o grupamento está descendo! Entendi! Entendi! E agora, né? Parabéns, Guerreira! Também participou de algumas missões aí com a gente! A partir de hoje, a senhora também é aluna CFS! Brasil! 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 Agradece! Agora, meu! Vai lá! Cabo Blair! Sai de formação! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Nossa! Meu Deus do céu! Senhores, lembra que hoje a gente foi no local, entendeu? Ahn! Arriscamos a vida! Por uma imagem que depois vocês vão ter informação! Blair! A partir de hoje, a senhora é aluna CFS! Uuuu! Brasil! Brasil! Vai, meu senhor! Oi, senhor! Oi, senhor! A senhora... Olha para mim! A senhora é a que mais me deve de todo o EB! Vai, entra em formação! Cabo Beca, sai de formação Cabo Beca, ela fica meio ausente Reparem, Cabo Beca A senhora recentemente está participando de algumas missões com a gente E hoje também participou do time ganhador É lógico, né? A partir de hoje, a senhora é aluna CFS Cabo Beca, parabéns Também não tenho certeza não, mas o que fez hoje, acho que vai contar Foi bem, postura, né? Guilherme utilizou o que lá? Foi o Cavalaria? Foi, foi de tank, foi de brindade Ô Turco, você está em formação, para de falar, Guilherme Para de falar, sai de formação, vai Sai de formação, é Marquinhos, sai de formação Eu estava falando não, eu estava imitando a minha voz aqui Sai, sai de formação, Guilherme Estou te imitando, né? Está sim Sai de formação Olha como é que vem, olha como é que vem Olha como é que vem Tem alguém imitando a minha voz aí, não era eu não, viu? Entendi Bom, guerreiro O senhor também está participando de várias missões Hoje, o senhor abateu dois tanques inimigos, né? Na simulação Posso ter avô Deu para ver que o senhor está preparado para assumir esse tanque Na guerra que está por vir Então, a partir de hoje, o senhor é segundo sargento marquito Uhul Brasil! 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 Permissão para dar umas palavras para o Peloton Tem permissão, vira para ele Sempre, né? Sempre ele tem Vai! Meu Deus Peloton Nesse dia de hoje, após essa instrução, eu percebi uma coisa Eu olhei no retrovisor do tanque, vi meus olhos Eles brilhavam pela adrenalina do campo de batalha Esse cara é palhaço, velho Que o EB me mudou O EB transformou um simples bizonho que chegou e habitou aqui o solo brasileiro Em um guerreiro Marquito hoje está preparado para qualquer coisa E para lutar ao lado dos senhores e das senhoras Positivo? Brasil! Dá para ver a cara do idiota aqui A cara do idiota Brasil! Pode retornar, guerreiro Certo, guerreiro Bom, hein? São esses, general Quero ver no meu coço EB está no seu comando, general Fantarigueiro Boa, batalomeiro! Comedor de gambá Vai lá! Incidente! Comedor de gambá Ele que falou com o meu gambá É até embaixo do litoral brasileiro com fuzil para cima, viu? Sim Excelente Esse guerreiro aí caiu em cima do gambá E matou o gambá E com o meu gambá Agora deu um pedaço do seu Ó Ó É isso Já está ralando É isso aí 10 1 2 6 7 7 7 8 8 9 10 É até quando, senhor? Até eu cantar Vai Você nem ouviu ainda eles contando, né? É Deixa eu ver Ai, 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 ai Até deitar no chão, vai Pode dar prosseguimento aqui? Básico, né? Básico, né? Pra elas conhecer o novo lar agora Básico Bora, bora a gente vai no lugarito até lá a gente vai ficando aí né meu Deus do céu segura aí vai segura aí tem problema não o que que tá acontecendo gente eu vou ficar brincando aí é uma gente ó e porque explica para eles aí vai porque a gente vai mostrar o do Picasso é um grande pintura e aonde não esquece a pintura na parede do Paraguai exato botão a equipe em risco para ver essa pintura é essa merece dias pode desembarcar vai retirou armamento as duas né vai vou deixar as duas juntas aí abre aí agora abriam aí então passa para ele aí não tem chave não tem chave tem a munição também deixa eu ver aqui a minha deve abrir a cara é sela junto ou sela separada juntas com punição é separado ae boa como assim com punição não entendi senhora é a punição vocês vão ficar separados aí ela vai estar aqui do seu lado aqui ó vai estar aqui do seu lado então aqui ela vai estar do seu lado aqui ó ele abre né não já já abri já já fechei vai lá entra lá bom bom em uma dica traga mais ideias dessa aí que eu gosto em você tem noção da missão hoje por eu ter visto você simplesmente mover o EB moveu arma de guerra a gente manjar a rola é isso o resumo é isso o resumo é só isso o resumo é só isso não tem nem que falar mais nada você já aprendeu a nova canção do tfm que eu compus hoje essa aí tem que ouvir general no campo de batalha batalha os bandidos deram um grito dentro do táxi de guerra ligue troca com marquito é muito bom muito bom foi bom é bom isso aí só tem que colocar mais umas 15 linhas aí depois eu vou fazer o resto das estrofas eu tô compondo ainda aí tá construindo a história né eu acho que eu tô entalada que isso caiu ele é assim ó a continuação da canção dele é só que lá do alto foi o general que viu marquito desembarcou e foi abatido por um fuzil aí ó aí sim mas aí a história a hora não é verdade é a esposa salazar não vai conseguir entrar aqui ó vocês vão ficar sentada na privada utopia da via o beijo ó tchau marquito que não salazar ele vim pra me dar um tchauzinho como é que vai vocês dois aí boa noite boa noite tá de dia ainda o que quando eu acordo aqui que que eu faço dorme de novo é a hora que eu faço aí é isso aí gás espero que você tenha gostado deixa o like compartilha valeu falou e fui bando de trouxa o que que é o iguais o senhor tem aquele rosto lá pra vender não senhor tá de sacanagem né pagar não se o negativo senhor nada que minha vida não não resolva assim e vai ficar falando isso para todo mundo eu sou o palhaço ou desculpa senhor tá dando de doido aí caralho baixinha aí falou o general né eu sou bicho bisonho eu não sabia se eu perguntei se ele não sabe de nada nunca sabe de nada nunca sabe de nada né desculpa para você quatrocentos mil essa é isso eu tô com dinheiro aqui tome daí vai o opa senhor roupa para aumentou nessa por causa de você não é que a a linha tá cara Taiwan tá osso para entrar lá para poder pegar a linha e fabricar esse urso você mandar para pessoa errada de novo transferência né senhor é isso aí quatrocentos carros aí ó um todo seu bonito direito viu Brasil senhor quiser mais 30 mas dar um jeito beleza senhor obrigada senhor boa boa há 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 quatrocentos mil ursas muito obrigado há 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 ainda Transcrição e Legendas Pedro Negri